Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o Project Zumboid, jogando com o Jasca 18 Estamos aqui na fazenda, viemos no último vídeo pra cá, onde tem aquele poço, eu já vim pra cá Trouxe o gerador na última vez que eu vim, dei uma pequena limpada Dessa vez eu vim rebocando dois carros aqui com alguns itens dentro, ferramentas e itens pra deixar aí de necessidade E tem alguns locais aqui próximos pra gente dar uma explorada, mesmo que eu já tenha até ido A minha ideia é procurar algum veículo e deixar mais essa base reforçada com veículos Talvez eu construa algumas proteções, não sei, treino de carpintaria Eu não trouxe os livros, isso que eu tava pensando que me preocupa um pouco Eu não vou ter como ler, tá tudo lá em Moonground, beleza? Galera, antes de começar eu quero pedir pra você já deixar o like, como sempre E também pra você se inscrever no canal, você vai me dar um grande apoio fazendo isso Vamos lá, 8h40 da manhã, tamo lindo, me lavei no poço, tá ligado? Eu esqueci de trazer agulha de costura, que é uma coisa que eu deveria ter trazido Tá um vento frio, ó, vento leve, sensação térmica tá abaixo Eu não sei se eu fico dentro de casa Vamos ver aqui como é que tá nossas habilidades É, elétrica Eu queria que minha carpintaria tivesse alta 24,38 Vamos ver se eu destruir Desmontar esse banco 24,38 Vamos ver se ele vai aumentar Porque daí eu poderia 24,38 Eu poderia, tipo, dar uma limpada nessa casa, né? Pra depois construir caixas 28,13, aumentou Aumentou legal Vamos botar o toque de beijo pra cá Acho que a gente pode até comer essa lata de chile antes que ela estrague Depois eu faço a limpa nas madeiras destruídas aí Beza redonda Uma acelerada E daí dá uma Uma playada Pronto 28 foi pra 30 A gente tem que chegar a 300 Só isso Acho que dá pra desmontar tudo, né? Dá uma acelerada Dá uma playada Vamos desmontando O que der até ele ficar com fome Ele fica cansado também Mesa de jantar Acho que, ó Sobrou o tabu aí Pra desmontar o fogão E a geladeira Acho que eu preciso do maçarico Mas acho que eu trouxe também, né? Ótimo É, cara Ficou muito madeira Madeira de prego Eu vou deixando por enquanto Andar até aqui Vamos ver o que que tem nessa Birosca Lá tá vazia Tem que Tem que deixar uns lugares pra eu guardar item, né? Não adianta também quebrar tudo As mesas Essas paradas Eu acabo não usando Mas aqui dentro Como essas paradas Todas que tem aqui O que que tem aqui em cima? Dividiu o spray do cabelo Mesa Vamos ver aqui, ó Tipo, sofá Cadeira roxa Acelerado Isso a gente pode Destruindo Até chegar a 300 Vai faltar muito ainda Televisão Também Mais uma cadeira roxa Depois eu posso botar Gavetas Talvez Gavetas São Caixas, né? Se eu conseguir fazer Eu não vi ainda Procurei até Mas não achei Vamos tirar essa mesa Daqui Aproveitar que eu tô com o martelo Na mão Depois eu vou desmontar a televisão Vamos ver quanto que vai dar de captaria isso aí Ah, também não trouxe o livro O livro Blind Journal Maravilha Estante A gente deixa TV pode Opções Do dispositivo Ah, tá Bom, TV eu acho que eu vou deixar, né, cara Porque se eu ligar a luz Eu posso assistir VHS Não seria ruim deixar uma televisão aqui Vamos ver aqui, ó Cadeira Opções Dispositivo Rádio Tag Cara, eu tô na cadeira, meu Eles vão montar a cadeira Será que eu deixo esse rádio aí? Acho que eu vou deixar o rádio Esse fichário aqui também Guardar uns itens Besteirinhas Quantos mil? 63 Dava 24, né Já tá 63 E ele tá entediado, é isso? Ficando entediado Mas olha Vamos ver aqui Se aqui eu vou deixar Aqui eu acho que posso deixar também tudo Cadeira Vai A grota Cadeira Vai pra grota Mesa Vai pra grota Vou deixar Desmontar a mesa Clara O que que deu? Desmontar a mesa Já tá clara Criado o mundo também Vou deixar Até quero ver o que que tem nele aqui Cadeira Vermelha Depois eu vou dar uma juntada Nesses estes Tudo num lugar só Beleza Aqui fica tudo E essa mesa vai fora Isso aqui Ah não Dá pra botar coisa dentro Então Fica Cara Fizemos uma limpa aqui nessa casa E não subiu nem 100 pontos Pelo amor de deus Vamos botar a lata vazia aqui Onde é que já tem Colocar no armário Vamos pegar nosso taco de beijo E guardar o martelo E o serrote Acho que o serrote não tem desgaste Deixa eu ver aqui Não Não tem desgaste Que nem o martelo A condição dele Vai diminuindo O serrote não tem Égua Fechou Eu tenho que cuidar só pra não morrer Né cara Porque se eu não tenho jornal aqui Ah Passou aquele vento chato Se eu não tenho jornal aqui Eu tenho que Dar um jeito de Arrumar esse jornal Ou voltar pra Moonground Que seria mais até o certo Pra fazer Esse backupzão Cara Vamos tirar as coisas do caminhão Só deixar essenciais aqui Pra eu poder sair com ele E dar uma Andada por aí Meu Deus Cara É muito item E tu sabe Que Talvez Eu até Falte item aqui Mas acho que eu tirei de tudo Vamos beber água da privada Chega a rafa da água Ele tá entediado Tá com as pernas Torcida De tanto item Que ele pegou Pô Eu queria Antes de terminar tudo aqui Eu Eu vou usar essa caminhonete Até ela se destruir Saca Sei lá Não Não acho que eu vou conseguir arrumar ela Eu quero ali pegar o macaco Cara Porque a gente tem o macaco aqui Eu lembro que eu usei Naquele veículo lá Pra botar uma roda E ele tá bem naquela curva Ah Tu tá de zoeira Que isso aqui é uma árvore Minha Nossa Senhora Tem que vir com o machado aqui Cara Cortar essas coisas Aqui ó Isso aqui tudo deve ser árvore Que merda Passa Passa Ui 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 É Não dá pra ver né Então O cara bate mesmo Passa Filho Passa É uma caminhonete Do nada Meu Deus Que drama Que drama Vou passear no matinho O que aconteceu Será Vamos matar esse cara aqui Vamos Que drama né Passa no matagalzinho Só Olha aí O que é Que é Um arbusto Vamos aqui pra baixo Que tá bem nessa curva aqui Eu acho que eu guardei no porta-mala Algum lugar A gente trocou um pneu Não sei Porra aí Até vamos ver como é que tá esse carro Que agora O bichão aqui Faz a ligação direta Numa dessa Nós utilizamos É o carro não tá ruim Gasolina Zerado Tá com as rodas Dá pra entrar? Dá pra entrar Ligação direta Pessoal Não deu Vai de novo Pessoal a gente Porra Tá pitouco hein Filho Minha nossa Meu Deus Cara Esse aí Se fosse pra Viver De roubar carro Tava preso Já morto Na cadeia Aí Beleza Só precisamos botar uma gasolina Zinha agora Só queria Fazer mesmo Vem aqui essa belezinha Macaco Rapaz Tá aqui Ó Vamos pegar ele Até aqui Fim Temos um macaco Mesmo que andar Meio mundo Pra conseguir Macaco Colocar no porta-mala Galão de combustível Ah Temos um galão de combustível Aqui ó A gente pode botar Então Adicionar gasolina Do galão de combustível Dá uma acelerada aí Na vida Que eu não tenho Muito tempo não Muito bom Equipe de novo Isso aqui E manda o galão Pra dentro da beck Tá Vamos fazer o seguinte Agora Entra aqui Eu quero Só testar o carro Vai Uhul Radical Radical Meu irmão A gente já viu aqui ó Não Ah não Aqui a gente não veio Tá fechado E aí querido Sabe que lado Fica o posto Ipiranga Mata ele Fica pra esse lado Aqui Bom vou levar esse carro Então eu passei já É aquela rua Essa rua aqui Tem umas casas Freio Aí ó Casa 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 Quero ver se tem carro Aí Casa 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 Tá vazio A bagaça Tem um carrão Aqui ó Tem gente aqui também Beleza Aqui a gente tem que fazer um Um vasculhamento Começar a fazer uma bibliotecazinha pra cá também né Por essa Por essa fazendinha Se eu achasse um galpãozinho Acho que eu ia Usar esse galpão Biblioteca Porque É bem melhor Pra armazenar os itens Vem aqui filhote Filhote de cruz credo Ui Errei Tô muito antecipado Piso Piso Que é melhor Beleza Desmontar Mete as peças No cardáver E continuar Tô Bem cansado Porque eu carreguei muito peso Ui Vamos agora aqui pra cima Beleza Pônei Não sei o que A gente já viu Tem um celeiro ali Que parecia ter uns cavalos e tal Daí Isso aqui a gente também viu Tem nada aqui Aí E aqui pra cima Tem umas casas Que eu acho que eu também já dei uma olhada Mas não lutei nada Diferente desse pônei aqui Que eu já lutei Aquelas casas na rua Que eu acabei de entrar E essas casas aqui Eu não lutei nada Tem mais uma casa aqui em cima Tá cheio Isso aqui Isso é fora Desgraça Tô muito cansado Cara Tô muito cansado Tá difícil de matar a galera Assim Vem, vem Vem pra cá Vamos ver se tem revistinha boa aqui Revista de pesca volume 1 Vai pra coleção Meu Deus Quanta gente Tem Tem gente mais do que normal Sai Sai Aê Aê Vem na orelha Toco de beijo Decaindo Tô cheio de machadinha Não vai ser problema Vem aqui querido Quando eu tiver Vamos fazer Vamos fazer o máximo que eu puder Eu ia dar um grito Mas tá ficando muito de noite Acho que não é O melhor horário Pra eu fazer isso aí Cheiro meu pé Reloginho Desmontar Vai Botar sucato aqui em você Precisava comer É Tem uma galera no mato aí Agora que eu tô aqui Eu vou limpar né Vem, vem Otário Tem gente lá do outro lado também Mais um reloginho Pra desmontar Coloca no carro da árvore E manda bala aqui Agora eu vou voltar pra casa Vem, cara Morre, querido Morre Vou voltar pra casa Vamos deixar esse carro Esse carro azulzão A gente vai deixar ali na principal E a caminhonete Eu entro lá pro terreno E daí eu tenho que pegar o machado E E cortar essas árvores Que ficam no caminho, sabe Melhorar ali essa entrada Senão não vai dar certo E tem duas passagens Que Uma sai nessa Nessa Nessas casas aqui em cima E a outra passagem Sai na rua principal Lá embaixo Antes da curva Que é Que é onde eu até parei ontem Pra Pra tentar entrar Mas daí eu desisti Porque Tava bem fechado Não dava Vamos tentar parar aqui em cima Da estrada Pra ter espaço Pra caminhonete passar Posso ligar o farol, né? Vamos aí Cara, é muito cegueira Isso à noite Tá aqui a rua Ui, esqueci de desligar Só Só esqueci de desligar Entra, filho O farol tá desligado Beleza Vamos pegar a caminhonete Aqui embaixo Tô morrendo da fome Minha comida Tá tudo dentro da caminhonete Muito cansado E agora E agora ficou até o fegate Ah, bicho Ah, bicho Eu vou Te forçar Vamos só comer aqui Um ketute Vamos comer açúcar Pra dar uma energia Vamos ver o que menos tem aqui A lata de aveia Mas acho que esse açúcar já vai É, o açúcar já deu Então nem abre esse lado de aveia Só for um cegarrinho aí Daquele barato E é mesmo E eu vou pra casa E eu vou dormir Ih, tá de novo Aquele vento Secessão térmica De 10 graus Tudo bem que no carro Tem aquecedor Vambora Vambora o farol ligado Devagarinho Quero ver entrar nessa Poioca aqui agora Sem bater nas árvores Vou ter que dar um zoom Bem alto aqui Senão não enxergo Cara Isso aqui é mato, né Isso aqui é arbusto Mas eu acho que dá pra tirar Isso aqui é árvore É arbusto É arbusto Se tiver gente aí Eu não tô vendo também Porque eu tô Com o zoom muito baixo Passa, filhote Passa Delícia Ô cacete Meu Deus Tu vê, né Mesmo assim O cara não enxerga Vamos ter que vir Pingado aqui De pézão mesmo Fazer limpo nisso Já recolho Já recolho mais madeirinha Aí Pelo canto Eu não trouxe Ah, bateu Eu não trouxe madeira Então Eu vou ter que extrair Das árvores aqui Depois eu Ah, que merda Depois eu tiro em volta Da base ali E outra ideia Que eu tava tendo Será que eu circulo Essa base com uma cerca Pegando desde lá Do posto Ah, vai se ferrar Quebrei o farol Meu Deus Eu tô aqui No cadáver Chegamos Desliguei a luz Sai fora Vamos nessa Vamos dormir Que já tá tarde Posso começar A armazenar comida Aqui dentro Deixar os materiais Não só na caminhonete E aqui Deixa eu ver Aqui, ó Remover arbusto O que ele usa Pra remover arbusto A machadinha E daí o que Que ficou no chão Gravetos Aí, ó Onde Onde fica a verde Eu acho que ele consegue Remover Tipo aqui, ó Que daí é o arbusto Que o carro bate E creio, né Então esses lugares Que eu tenho que procurar E fazenda limpa Ó, essas aqui Isso aqui é Cortar a árvore Ah, as pequenas Também Meu Deus do céu Vou dar até um acelerado Putz Isso aqui é uma árvore Pego Eu vou fazer isso Meio rápido Eu acho Tá ofegante Tá Aqui é remover arbusto Não sei qual é a regra De ele ficar Rápido Ou não Aqui é cortar a árvore É, eu gosto Quando fica marcado Aí Ah, quebrou Machadinha Que bosta Que bosta, meu Bom, pelo menos A gente tem bastante Madeira É, bastante Tronco 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 A gente corta E faz madeira Doideira, hein Mas Das 10 Já é meio-dia E eu nem saí Da linha da casa Aqui Mas é mais ou menos O que eu tenho que fazer Pra conseguir Ter acesso Com a estrada Vamos fazer o seguinte Cara Vamos Vamos deixar Essa machadinha Quebrada Aqui Acho que eu não tenho Machadinha No carro Não Agora até ele Parar de ficar Ofegante Vai demorar 5 horas Mas aqui Eu tenho machadinha Eu tenho Só 7 machadinha Só 7 Pega aqui Larga Quebrado Aqui dentro Ele guardou Bonito Aqui Sim Tá bonito Beleza Eu quero Vim aqui Pra cima Apertar F2 Da pausa Eu não fudei De novo Aqui Estão vendo Aqui Isso aqui É uma passagem Que eu tenho Pro campinho Aqui em cima Só que Tá longe Tem que cruzar O campo Tudo Melhor ir de carro Lá pra cima Só que Cara É muito chato Passar de carro Eu acho que Eu vou andando Vamos pegar o carro Azul Que tá lá Só não posso correr Olha Tem bastante coisa Aqui Verdade Peças de metal Bomba Tem uma bateria Esportiva Galão de combustível Serra Serrote Fito Pouco de tábua Divernal Desmontar Objeto desmontável Parede Banquete De bala Legal A gente pode Desmontar As caixas As cadeiras As caixas A gente pode Desmontar Banquetas As cadeiras A mesa Fazer o nosso Armazém Aqui então O nosso armazém Com Com caixas Onde é que Eu fabrico Essas caixas Será que eu tenho Que pegar Em algum lugar Não dá Pra fabricar Aqui Engenharia Devia dar Carpintaria Tem só Gaveta Pila de tronco Não dá Ah tá Eu quero Vim por aqui Calma aí Vamos abrir O mapa Da pause Eu tenho Que passar Essa primeira Level De mato Pra chegar Na segunda E a gente Chega lá Onde é que eu quero Observei Aqui No mapa Online Tem mais Uma estrutura Aqui Nessa fazenda Que é Esse celeiro Fica longe A besta Da minha casa Mas está Do lado Daquelas Ah Tem gente Aqui Está Do lado Das casas Que eu quero Ir Desmontar Relógio Vamos lá Nada de bom E esse celeiro Meu Deus Tem capim Esse aqui É graveto No chão Não Cara Aqui Bem do lado Das casas Estão vendo Acho que Eu vou tentar Passar Pelo Esse mato Aqui Tem uma Abridura Aqui Tentar Chegar Nas casas Ali Fazer Um saque E daí Depois Eu vou Voltando Para o carro Carro azul Enche o carro Vou deixando As coisas Nele Depois Eu vou pegando Com calma Perigosíssimo Fazer Isso Aqui Já estou Chegando Opa Estou Escutando A morte Sai fora Simplesmente Se eu for Mordido Aqui Eu vou ter Que sair Correndo Para Moon Ground Aqui Tem a casa Aqui Sai fora Chegamos Chegamos Tem gente Já batendo Dentro Da casa Vai Vai Eu não estou Com paciência Mais Não Ficar em cima Desse corpo Aqui E a gente Faz uma função Só de uma vez Calma aí Querido Calma aí Não 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 Tenta abrir Para Aqui Pelo Jeito A galera Fecha Tudo Abre Filhote Isso Tu é Tu é Cabra Home Pisa Na bundinha Dele Agora Nas costinhas Desmonto Relojinho Beleza Vamos dar Uma contornada Aqui Porque tem Gente Toma Ae Adoro Pega os dois Assim Olha Que legal Que legal Veio Vem mais um Vem Cai junto Cai junto Aí Cai junto Aí Morreu Eu espero Que esteja Subindo Minha habilidade De elétrica Eu não estou Aqui De palhaço Desmontando Relógio Depois eu Olho Essa casa Quero ver Rapaziada Aqui em volta Tem a impressão Que eu já Pisei Para cá Aqui No final Tem a impressão Que eu já Dormi Numa casa Dessas Vamos lá Para o final Ver isso Toma Lhe rola Toma Lhe rola Toma Lhe rola Fica Aí Toma Lhe rola Maravilha Do francês Maravilha Tem gente Tem gente lá Em cima Tá Mas eu quero Concentrar Aqui embaixo Tem gente Ali também Pode vir Pessoal Estou 7 dias Vivo 228 Porrada Na cabeça Aqui Esse aqui É um homem Homem do norte Tem alguém Vindo atrás De mim Ok Ok Pô cara Acerta a cabeça Aqui 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 Pronto Não me envergonha Na frente dos outros Ó Eu não sei te dizer Mas Me parece que A gente um dia Foi mordido E eu acho Que eu tava Até por aqui Saca Vamos ver Ah aqui ó Falei pra ti Cara Tem uma porta aberta Sabia Eu lembrava disso Onde eu vim Nessa casa Vamos dar uma olhada Então daqui Pra cima Tem Eu já até paro Pra Filar uma boia Aqui Se tiver Caralho Escuti um tiro Um tiro Tudo aberto Essa casa Vamos aqui Na cozinha Ae Tem comida Abrir Abrir lata De carne Comer tudo Comer toda a carne Também Fumar um cigarro Colocar O recipiente vazio Na geladeira Daí já vão Geladeira não No armário Vão beber uma água E enxergar Pronto Estão renovado Cara Tem muita coisa Boa Bolsa de viagem Tá É aquela Que eu não É aquela Que eu não Não uso Né Jaqueta Bombeira Azul Suéter Regola Polo Esse suéter Eu acho que é um Suéter bom Acho que eu vou ter que vir pra cá com o carro Tem muita coisa pra levar Eu vou dar uma limpada aqui Tá ligado E daí Eu vou lootear Depois com o carro Vindo pra cá Mas primeiro eu vou passando Assim só Quebrando a galera Ó Eu entrei aqui nessa casa também Ele tá Quente Tem um quarto Tem comida aqui Pelo jeito eu matei alguém aqui Olha a parede toda Pichada de sangue Eu comi Deixei a lata vazia Eu já conheço os meus traços Já conheço meus árbitos Fechei a cortina Provavelmente aqui Aí Lanterninha Perfeito Cara Vamos dar uma looteada aqui Eu até podia dar uns gritos Ei Que Você Aí ó A gente espera Galera Opa Pra meter a porrada Certo Pessoal Acho que eu vou ficando por aqui Tô fazendo essa limpa aqui Ó Suave De boa Calmo Gentil Ó Bem gentil A gente vai Desmontando os reloginhos É Quando eu trazer o carro pra cá Eu Faço É Desmonto as televisões Posso desmontar os móveis Subir carpintaria Quero ver essa questão dos Dos livros Se eu vou precisar Ir pra Moonground Se eu conseguir fazer biblioteca Aqui também E Numa dessa A gente constrói até umas paredes Ali embaixo na fazendinha Tá ligado E Pra fazer uma Uma proteção Né cara Ficar lá protegido Só que daí vai ser muita parede Não sei Não sei se vai dar certo Isso Beleza Pessoal Deixa o like nesse vídeo Por favor Peço pra vocês fazerem isso Pro canal ir bem Pra eu conseguir manter a consistência De vídeo todo dia Pra gente se divertir E tá junto aí Quero agradecer a parceria de vocês Pedir pra vocês se inscreverem também no canal Muito obrigado pelo apoio Do pessoal do clube do canal Também que tá sempre ajudando aí Comentando Me apoiando Valeu demais Vou ficando nessa Esse aqui foi o projeto Sumboide E até o próximo E até o próximo